Para os fãs dos filmes de terror, esse ano traz mais um lançamento que promete bombar nos cinemas. O filme Espíritos Obscuros é uma produção de terror produzida por Guilherme Del Toro e dirigida por Scott Cooper, que promete muito para esse ano de 2021. O terror inspirado nas histórias dos nativos americanos põe em cena uma criatura assustadora que vai aterrorizar o público nos cinemas nesse ano de 2021. Em entrevistas, o diretor Scott Cooper e o produtor Del Toro contaram sobre o processo de criação da criatura assustadora que aparecerá no filme Espíritos Obscuros. Eles afirmaram que tiveram um árduo trabalho de pesquisa para adaptar a história para o cinema. E deu certo, né? E ficou muito bom. Vamos conferir para ver se ficou bom mesmo quando estrear. Acredito que esse filme vai ser muito bom mesmo. Eu estou ansioso até para assistir. A sinopse de Espíritos Obscuros mostra um aluno misterioso e diferente que chega a um colégio numa cidadezinha do Oregon e começa a gerar grandes dificuldades para a instituição devido a problemas de sua família. Uma professora do ensino fundamental desperta interesse por esse aluno e guarda um segredo que é a chave para a sobrevivência da cidade. Esta professora e seu irmão, que é, por sinal, o xerife da cidade, tentam ajudar o garoto, mas no decorrer da história, eles descobrem que ele esconde um segredo horripilante. Agora algo assustador está atrás do menino e eles precisam protegê-lo a todo custo. O lançamento desse filme Espíritos Obscuros tem estreia definida para fevereiro de 2021 nos Estados Unidos. Aqui para o Brasil, para o público brasileiro, a data de estreia está definida para 16 de abril de 2021. Vamos conferir aí quando chegar no Brasil esse novo filme de terror que promete muito para esse ano de 2021, Espíritos Obscuros. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Isso é o que nós tínhamos sobre o assunto de hoje. Deixe aí o seu like no nosso vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e fique por dentro de todas as novidades cinematográficas. Sugestões de assuntos e mudança de pauta, deixe aqui nos comentários. Sua opinião é muito importante aqui para o crescimento do Hollywood Macs. Valeu e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.